Sena Veículos e aqui você vai fazer bom negócio. Jair, aqui eu posso trazer meu carro e ele entra na troca. Entra na troca. Olha só que bacana, dá só uma olhada nesse Crossfox 2005, completasso, 4 pneus zerados. Vem buscar, porque olha, ele era 27, ficou melhor ainda. 25. Olha só que maravilha esse Fiesta também, ó. 1.6 2012 completo, ele saía para 26, foi para quanto? 24. Agora, Hilux SW4, dispensa comentários, tem kit multimídia, câmera de ré e ele está demais. Ele saía 86, foi para quanto? 84. Preço legal, né? Passa aqui, ó, aproveita, vem fazer bom negócio no Sena Veículos. Aqui é o Tony Gomes do Amaral. 649. Telefone. 3304-7260. Vem que você vai fechar negócio agora. O preço é bom, tem carros nacionais importados com procedência para você. Quer qualidade? Vem aqui, Sena Veículos.